A verdade é que ele consegue ver aqui, não acho que não vai ter vinheta. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão da Comissão da Saúde, implementando o deputado Cobalquine, deputado Maurício Scudillac, deputada Ada De Luca. Bom dia, presidente. Tudo bem, deputado doutor Vicente Caro Prezo. Conseguiu estar presente também, estava com dificuldade da agenda, mas que bom, estamos todos presentes. Vamos iniciar com a discussão da ata da reunião anterior, que já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação para a ata anterior. Eu acho que tem alguma coisa. Não havendo retificação, coloco em votação a ata. Os senhores deputados, a senhora deputada, se aprovam a ata, a redação permanece com como se encontra. Aprovado. Discussão e votação de requerimento. Tem requerimento de minha autoria. Na verdade, doutor Vicente Caro Prezo, ele formalizei aqui, mas ele é um requerimento da FECAM. Vossa Excelência também recebeu cópia. E ele solicita uma audiência pública para debater e encaminhar questões relacionadas à solicitação sobre o enfrentamento dos casos da Dengue na região norte de Santa Catarina e na Grande Florianópolis. A Dengue está preocupando bastante os catarinenses e há essa solicitação de audiência pública. Obviamente, se ela sair, seguirá o nosso ato da mesa 204-2000, poderemos fazer de forma híbrida. Eu coloco em discussão o requerimento para a realização dessa audiência pública para debater sobre as questões e o enfrentamento dos casos de Dengue na região norte de Santa Catarina e na Grande Florianópolis. Deputado Vicente Caro Prezo, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Pode regraçar o microfone. Adesso, vá. Bom dia a todos. Bom dia, seu presidente. Esse comunicado de solicitação, na realidade, veio da FECAM. Uma preocupação muito grande a respeito do aumento expressivo do caso de casos de Dengue. E nós já passamos por uma situação, vamos dizer assim, fechatória, anos atrás, em Itajaí, Balneário Camburu, no Oeste também. E, ao que tudo indica, as coisas estão saindo um pouco de controle em algumas regiões do Estado. Então, é importante que nós ouçamos algumas autoridades do Estado para saber o que pode ser feito, o que deve ser feito e todas as informações possíveis para a população. A gente sabe que Dengue é um problema de educação, é um problema de ter determinados tipos de atitudes que têm que ser melhoradas, principalmente por parte da população e, enfim, de autoridades também, cobrando, divulgando, fazendo todo um trabalho. Portanto, eu acho que é meritório essa audiência pública. Já fizemos, inclusive, em 2015, quando nós apresentamos uma solução para isso. Em 2016 também foi feito, já com números bem melhores. E, de lá para cá, nos últimos dois anos, a coisa piorou, principalmente nesse último ano. Foi dada uma atenção toda especial no caso para a Covid e acabou esse problema vindo à tona. Então, acho tranquilo. Vamos fazer juntos aí, seu presidente. Eu posso organizar, juntamente com a nossa assessoria da saúde, a comissão, mas não vejo nenhum problema. Eu acho que é importante. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação os deputados e deputadas que aprovam. Permanece quando se encontram. Está aprovado. Deputado Vicente Caropreso, sim, será muito bacana, se V. Exª puder, com a sua equipe, estar na linha de frente dessa audiência. A audiência pública, na coordenação da mesma, nós agradecemos e estamos à disposição, também vamos ajudar. Deputado, bom, há mais um requerimento também de minha autoria, que requer a deliberação de aprovação, da participação na nossa reunião ordinária, no dia 1º de dezembro, de especialistas em endocrinologia e metabologia, para debater e encaminhar questões referentes à importância da monitoração glicêmica para os cuidados do diabetes. Lembrando que agora, no dia 14 de novembro, há três dias atrás, foi o Dia Mundial da Diabetes, data escolhida, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, para reforçar a conscientização a respeito da doença. E nós propomos, então, chamar especialistas aqui, para nos também colocar sobre a questão da importância da monitoração glicêmica para os cuidados do diabetes. Coloco em discussão o requerimento para formular esse convite a esses especialistas que viriam, então, na nossa reunião do dia 1º de dezembro. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, se aprova o requerimento, permanece com o seu encontro, está aprovado. Deputado Valdir Cobalquina, eu tenho uma informação de que a Excelência teria um requerimento extra-pauta, lhe passa a palavra. Sim, presidente, obrigado, deputado Sareta, deputado Mioto, deputado doutor Vicente, deputado Maurício, deputado Ada. Bem, nós estamos no mês de novembro, embora já bastante adiantados, mas esse mês é destinado à prevenção, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, por isso novembro azul. Eu recebi aqui, presidente, via e-mail, de um técnico bioestatístico. Ele se propõe, e como é uma pessoa que eu conheço, a sua esposa, ele se propõe a fazer uma palestra virtual, gratuitamente, em relação à prevenção do câncer de próstata. Então, eu aqui quero apresentar um requerimento, embora extra-pauta, para que a comissão veja uma data, até o final desse mês, e vou encaminhar, inclusive, o currículo do profissional Marcos Medeiros, e vou fazer a leitura, então, do requerimento, presidente. Antes de me permitir, o deputado que subscreve com amparo no artigo oitavo, combinado com os artigos 164, 165 e 166 do regimento interno, considerando que o mês de novembro é destinado ao debate e prevenção do mês mundial de combate ao câncer de próstata, requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da participação e reunião ordinária da Comissão de Saúde a ser, em data, a ser determinado pela comissão do palestrante Marcos Medeiros para palestra interativa alusiva ao mês novembro azul, trazendo este tema da prevenção do câncer de próstata. Obrigado, deputado Cobalquini. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados ou senhora deputada, se eu aprovo, permaneça como se encontra. Está aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado Cobalquini. Senhores deputados, senhora deputada, as matérias que constavam na pauta e também este requerimento extra-pauta eram estas, consulto se há algum deputado que deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, quero pedir licença à vossa excelência. Estou na comissão de trabalho, tenho que relatar dois projetos, mas sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado, deputado Jair Mioto, presente também à nossa reunião. Obrigado, senhora deputada. Obrigado, senhores deputados. Não havendo mais matéria a ser encaminhada nesta reunião, declaramos encerrada a presente reunião. Tenham todos um bom dia. Obrigado, senhora deputada, senhora deputada. Obrigado.